Ela vive unida no fundo do mar Iemanjaô, a cota está preta Manditou no fundo do mar Kimilene, geldo Iemanjaô, a cota pelebe Pia Roloni Eu sou vela de uma manha debaixo d'água Debaixo d'água por cima da areia Tem ouro, tem prata Tem diamante que nos aloeia Tem ouro, tem prata Tem diamante que nos aloeia Água de bebê, camara, é Água de bebê, camara, é Água de bebê, camara, é Água de bebê, camara Água de bebê, camara Só me deu desilusão É que valor é uma tristeza Muita mágoa demais para um coração Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o corpo sabe o segredo O medo pode matar teu coração Água de beber, camarada Água de beber, camarada Água de beber, camarada Água de beber, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Tivei pra escola, meu perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de beber, camarada Água de beber, camarada Amara